Em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. A torcida que fica atrás dos gols dá um show à parte por aqui. Todos apoiando a grande Vecchia Senhora do Futebol Italiano. É dado o apito inicial. O jogo começa. A Juventus é o time que mais marcou na liga. São formidáveis na frente do gol. A Juventus estava bem melhor quando esses times se enfrentaram na temporada passada. Eles acabaram com o adversário. Rabiou. Abriu pela esquerda. Vai marcar o chute. Essa passou pertinho, pertinho da trave. A Juventus está com uma defesa muito sólida. E não levou nenhum gol em cinco partidas. Uma inversão de jogo. Bem ao estilo deles. Mandou ali na marca do pênalti. É lateral. Vai meter para o gol. O lance está parado. Marcado impedimento. Desarmou o adversário. E saiu com ela. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Fez a inversão do jogo. Abriu o jogo pela ponta. Olha o drible. Meteu ali pela esquerda. Chegou bem. Recuperou a bola. Jogou na frente para ver o que dá. Ele mandou a bola para frente. O placar continua mesmo, hein? Zero a zero. Ele estava esperto no lance, hein? E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Meteu a bola para frente. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. E ele tenta afastar o perigo. Saiu a bola. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Foi para o meio da área. Desse jeito facilita para a defesa. Meteu um bico nela. Lá para frente. Dias. Tem o meu voto como jogador do momento, Mauro. Tem o meu também até, porque é democracia. A gente pode discutir, pode discordar. Tem que respeitar. Mas não tem como não respeitar, admirar o que ele tem feito. Rabiô. Muita bola rolando. Nada de bola na rede. E aí, pessoal? O gol fica lá na frente, hein? Vocês só estão tocando para o lateral. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Deu um chutão para frente. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Fim do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que mandou a menor chance para a adversária. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Tchau. Obrigado.